...emocional para o adepto é absurda, não é, João Goberto? Duas notas muito rápidas. Isto não é correto, não tem correção nenhuma, não é ética nenhuma. Eu, obviamente, condeno aquilo que o Petit disse, mas não quero embarcar numa coisa que me parece um puro exercício de hipocrisia. É que nós todos sabemos que... Ah, os jogadores limpam. Não, 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 não é só isso. É que, pelo menos nos nossos três clubes, em múltiplas circunstâncias, já vimos os nossos treinadores mandarem os jogadores ficarem com a bola na mão, ao pé da linha lateral, e atrasarem a reposição da bola para dentro do campo... João, mas nunca ouviu um treinador dizer que mandou o jogador fazer isso? Ô António, mas o que é que nós condenamos? É que o treinador faça ou que o treinador diz que faz? Não, aqui é o que faz ou o que não faz. Aqui condena-se qualquer acto que seja antidesportista. Não, mas é que nós, quando os nossos... Antidesportivo, desportivo. Com certeza que sim. Nós, quando os nossos treinadores... Não pode fazer isso. Quando os nossos treinadores, hoje ou ontem... Ah, eu acho que já não sei o que. Mas estou a ver os treinadores. Mandam os jogadores limpar. Nós não condenamos. Hoje os jogadores têm uma inteligência suficiente para... Porque ele diz que mandou limpar. Os jogadores hoje têm uma formação e uma inteligência e uma cultura diferente daquilo que é o desporto, daquilo que é a profissão, daquilo que têm que fazer e o que não devem fazer. E, portanto, os jogadores, por si, também têm quatro amarelos. O jogador é que pode fazer essas contas. E pode provocar realmente o amarelo. Tem um quinto. Porque diz assim, Ora, este jogo eu sei que posso correr o risco. Não é preciso que o treinador... Não acredito que nenhum treinador... Até porque, repara uma coisa, eu se tivesse um treinador que me dissesse isso, perdeia a liderança comigo. Não tinha mais hipótese de ser meu treinador. Mas isso é... E claro, isto, se eu tivesse um treinador que, por acaso, me ensinasse a fazer isso, não era mais meu treinador. Isso é consigo. Eu podia andar a jogar com ele, a treinar com ele, mas nunca mais acreditava na liderança dele. E do ponto de vista do jogador? Agora, o que é um jogador, porque é inteligente, quer as pé dizer assim, Epá, espera aí, este jogo não tem grande sentido, não faz grande sentido. Eu vou levar aqui o Quintão, eu levo um jogo, e limpo, porque depois venho e o Benfica, venho e isso, venho e... E fazer ele próprio as suas contas de cabeça. Agora, o treinador dizer isto a um jogador, nem pensar. Não, mas... E o jogador... Nem pensar. E o jogador perder a oportunidade de jogar em palcos... Isso é um problema do jogador. Isso é o caso do Dragão. Isso já é um... Claro. Isso parece do mim. É antinatura. É antinatura. Então até pode levar a outros campos, que eu não quero e não gosto de entrar por aí. Portanto, não deve fazer. Não se deve fazer. Se fez, é da responsabilidade só e exclusivamente do jogador. Agora, vir um treinador da cobertura, a dizer que fez isto ou que disse aos jogadores, por mim não era treinador mais.